salve salve meus amigos chegando aqui hoje com mais esse pequeno vídeo aqui pessoal para tá explicando aí como é o funcionamento aí de uma ordem mecânica pessoal já teve essa pergunta aqui no canal então eu vou trazer esse pequeno vídeo aí para tá explicando para você meu amigo um vídeo aí com alguns detalhes aí onde você vai estar acompanhando um pouquinho aqui de como é feita essa ordem aí na prática bora lá no vídeo e lembrando aí minha gente que até pouco tempo aí essa ordem era feita manual tirado aí no baldinho como vocês estão vendo aí nessas imagens agora mas com o passar do tempo aí a agricultura foi se evoluindo né e a gente passou aí para estar trabalhando com essas ordens mecanizadas acompanha um pouco do processo aí funcionamento das teteiras e olha quando um conjunto de ordem é colocado nos tetos de uma vaca e começa a ordem uma série de ações combinadas acontece para que o leite seja retirado como se fosse mamado por um bezerro o objetivo aí é retirar o máximo de leite possível sem entretanto que os tetos ou a glândula mamária seja prejudicados nesse processo e após extraído o leite encaminhado e por tubulação até esse tanque onde fica na temperatura aí de aproximadamente 3 graus até sua retirada pelo caminhão-tanque e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí